Eu tô feliz. Eu gosto de ver os lançamentos e as marcas grandes brigando de facão. Eu gosto. Eu gosto quando as marcas brigam de facão. Principalmente as grandonas. Picolé de chuchu, asa de frango, asa de frango, picolé de chuchu. Quando elas ficam de briga de facão, lá... Eu gosto. Quando sai faísca é a zorra. Porque a gente ganha. E esse lançamento da CB300F, ele vai fazer com que praticamente todo o mercado, ele faça como a asa de águia falou na música. Arreia. 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 Agora o mercado arreia. Arreia. A asa de frango. O asa arreia. 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 O mercado arreia. A asa arreia. Arreia. O mercado arreia. Arreia. Então, vai ter que arreia o preço. Ou dá ou desce. Então, todo o mercado de motocicletas. Da marca mais distante aí das vendas, que eu vou colocar a Dafra. Mais distante. Dafra. Eu não digo nem a Hauju. Eu vou botar a Dafra lá atrás. Mais distante nas vendas a Hauju e até a Shinerai. A Shinerai que tem terceiro lugar vai ter que baixar mais ainda o preço. Porque não pode ficar muito próximo. Se a Shinerai lançar qualquer... A Shinerai não tem uma moto nessa categoria. Tudo bem. Mas qualquer outra marca que tenha moto nessa categoria vai ter que baixar preço. Eu vou dar exemplo da Dafra. A Dafra tem a Apache RTR 200. Qual que vocês preferem? Uma Apache RTR 200. Eu sei que o preço está bom da Apache RTR. Eu gosto dessa moto. 21 cavalos. Ela está menos de 20 mil reais. Na faixa de 18, 19 mil reais. E a Dafra pratica preço de Cinderela. Muitos concessionários Dafra praticam preço de Cinderela. Qual o ponto negativo? Não tem ABS por enquanto. A gente espera que a Dafra se movimente. Traga Apache RTR com ABS. Isso é o mínimo para poder se manter no mercado. Porque a Apache RTR merece ABS para estar na briga. Mas tem briga, tio Gil? Claro que tem. A Apache RTR 200 tem 21 cavalos. Merece estar no pau na briga. Só que com o estouro... Vai vender feito água essa CB300F. E lembrando que a vermelha tem 10 cavalos. A asa de frango, ela botou o pau na mesa e botou todas as marcas para fazer o arreia. O asa arreia. A asa arreia. A rio... Vai botar para arriar todos os preços. E eu comecei com a Dafra. Mesmo que a Dafra quisesse aumentar a possível Apache RTR 200 ABS. Quisesse botar as asinhas de fora, porque só quem bota asa é a asa, a meia asa de frango. Mas se ela quisesse... Ah, vamos lançar Apache RTR por 21 mil. Não vai fazer mais. Porque não vai ter mais... Se a Dafra inventar de fazer isso, vai tomar pau. Porque o cara pensa assim... Porra, eu vou pagar 21 na Apache RTR 200 ou eu vou pagar 20... Sei lá, está especulando aqui quanto chegar na concessionária. 24. Mas pode ser que os caras vendam a 22, 23. Ou eu pago 23 numa moto muito melhor de uma marca que está em todo lugar do Brasil. Ali na esquina, na padaria, vende peça. No açougue, o cara está vendendo carne e tem uma peça lá de uma moto da Honda. Então, todas essas marcas, elas vão ter que repensar o seu modelo de negócio e a sua política de preços. A Raul Ju, Joca, nosso querido Jota Toledo, João Toledo, Joquinha. Joca abriu o guarda-roupa, estava lá em Nárnia hoje de manhã. Abriu o guarda-roupa, saiu de Nárnia, gritou para o povo lá. O povo de um dia aí. Pessoal da JTZ, baixa o preço da DR-160. Fechou a porta do armário, voltou correndo para a Nárnia. E o povo baixou o preço hoje, dia 16, no mesmo dia de lançamento da CB-300F. Baixou o preço da DR-160. CBS. Não tem ABS. CBS. E três meses que Joca não fazia promoção na DR-160. Se recusava, inclusive. Não fazia. Ele fez promoção em todas as motos. Até na Master Ride, que ele sempre foi muito resistente a fazer promoção na Master Ride, porque ele acha que essas últimas motos lançadas é a cereja do bolo. Ô, Joca, não é isso não, fi. Tem que ter jogo. E a Master Ride relutava. Quando chegou em dezembro, ele botou a Master Ride na promoção. Chegou agora em janeiro. Agora hoje, 16. meteu R$ 1.500 de desconto na DR-160. Sabe por quê, gente? Porque Joca, ele é macaco velho, né, nesse mercado. Joca tá aí há mais de 30 anos no mercado. Ele sabe que se ele mantiver o preço da DR-160, que hoje está sendo praticado nos concessionários, a R$ 20 mil. Preço final. Ele sabe que se ele mantiver esse preço, ele não vende. E não venderá. Vai flopar. E vai mesmo. Até com esse valor de R$ 1.500 de desconto, vai flopar. E ele sabe disso. Só que ele tá baixando aos pouquinhos. E agora, com esse posicionamento da asa de frango, botando a moto coringa deles, que essa moto aqui é uma moto, é um Royal Flush, né? Não é nem coringa. O cara meteu aí, eles meteram menos de R$ 20 mil. Chegaram na concessionária, vai bater R$ 23 mil, R$ 24 mil. Se vender até por R$ 26 mil, vai ter gente aí vendendo a alma pra comprar essa moto. Tá? E lembrando, a vermelha é 10 cabalos a mais. Vou até tirar a vermelha, vou botar a dourada aqui. Lembrando, a CBS é lixo, tá? Essa aqui é lixo. Não comprem que vocês vão morrer. É a ABS. Aí a gente falou agora de JTZ, falamos da Afra, agora vamos pra Tabajade. Tabajade que chegou, tá toda cagada, toda breada, as calças tudo cagada, nem tiraram pra poder lavar no banheiro, né? Imagina você aí, você já fez algum... Você que já soltou aquele peidinho que deu aquela freada lá, sem querer. Já aconteceu comigo. A gente sai correndo daquele jeito, meio destrambelhado, pro banheiro, né? Segurando o fufu, pra não escorrer pelas pernas. É assim que tá a Tabajade do Brasil. É. Fez cagada, chegou se cagando toda, tudo errado. Motos boas, preços bons, mas tudo cagado. A administração toda cagada. Eles tão correndo pra a bosta não escorrer pela perna. Lançaram a moto boa, que é a Dominar 200, menos de 20 mil reais. Mas, deixa eu... Câmera de mim, câmera de mim, câmera de mim. Mas, eles estavam com uma pequena vontade de aumentar o preço da Dominar 200. Aquela pequena vontade, aquele pequeno comichão lá no fufu, a Tabajade. Vamos aumentar o preço. Pode mais não, Tabajade. Pode mais não. Poder, vocês podem. Vocês podem até aumentar, se vocês quiserem. Mas vai flopar. Aquele ímpeto, aquele desejo do empresário brasileiro, dono de concessionária. Aumenta o preço. Aumenta o preço. Gordura, gordura. Enfia lá o rabanete no fufu do brasileiro. Se fizer isso, não vende. Não vende, sabe por que é isso aqui? Royal Flush. É isso aqui. Não é Royal Enfield, não. É Royal Flush aí da asa de frango. Tá aí, ó. Então, a Tabajade, que tinha aquele pequeno oxiúro lá dos vendedores, lá dos donos de concessionária. Vamos aumentar o preço. Não pode mais. Porque se tentar aumentar, não vai vender. Porque a Tabajade, a gente sabe que tem poucos concessionários. Tá ainda se aprumando no Brasil. Tá se ajustando. Tem bons preços. Tem boas motos. Motos completas. Inclusive, mais completa do que essa. Mas não tem rede concessionária grande. Não vende peças. Tá até com dificuldade a bichinha. Tá até com dificuldade de fazer as primeiras revisões na moto. Ô, meu Deus. Os caras mal chegaram, não conseguem nem fazer as primeiras revisões na moto. Imagina vender moto. Já tem fila de espera pra dominar 400 de 45 a 60 dias. Então, você... Ô, tio Chico, tenha paciência. Os caras tão chegando agora. Meu amigo, isso aqui é Brasil. Câmera de mim. Isso aqui é Brasil, fi. É Brasil. Brasil. Isso aqui não é brincadeira, não. Mercado de... Só essa josta aqui, ó. Asa de frango. Daí tem de quase 80% do mercado. Isso aqui não é brincadeira, não. Câmera de mim. Não é brincadeira, não. A Tabadjad quer chegar aqui. 70 países. 75 anos. Ó, fi. Maior valor de mercado do mundo. Ó, fi. Bora chegar chutando a porta. Bota mais 10 concessionários aí. Bora produzir peça aqui no Brasil. Bora fazer parceria aí com as marcas pra poder... Pra poder já chegar chegando. Vendendo peça da Tabadjad aí nas padarias do Brasil. Nos açougues do Brasil. Bora, vamos nessa. Eu não vou ficar lisando, não. Ô, seu Valdir. Eu não vou ficar lisando o senhor, não. Entendeu? Eu nunca lisei o tiozinho de nome italiano que me segue. Eu nunca lisei o Pocatelha. Né? Eu quero mandar um beijo. Tiozinho de nome italiano. Beijo pra você, seu lindo. Ô, ô, Pocatelha. Um beijo pra você, ó. Seus lindos, viu? Eu não quero biscoito, não. Mas vocês são lindos, viu? Beijo pros seus dois. Seus lindos. Seu Valdir, o senhor é um semi-lindo. Tá? Melhora essas ovas. Aí eu vou te chamar de lindo. Tá bom? E é isso, pessoal. Todas as marcas... E olha que eu não citei tudo, tá? Mas eu só falei dessas três marcas. Mas tem mais marcas aí que vai ter que baixar, vai ter que dar o descer. Então, a asa, a Rio. Né? O asa, a rea. A rea. A rea, a rea, a rea. O asa, a rea. A asa de frango, a rea. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.